Marquinhos, nome disso e determinação Posso dar eva bot? Não sei Tento? Talvez Vai dar certo? Não sei Vou tentar? Vou Só se viva uma vez? Só uma vez Tamanho da wave, galera Que isso, mano Na real, velho Esse aqui que o Trynda fez foi muito bom, mano Agora a questão é, a gente vai ter dano Mano, o Shen tem 1400 de HP Ele tem capa de fogo, armadura Ele tem nada de MR Não sei se tem um hard aqui, ele acabou de gastar o E Uh! Receba Esse gank aqui já tem uma história, galera Porque você ainda rouba a wave do Trynda de caneco E de caneco, pega a kill, ó Mas é na intenção, tá ligado? Você roubar a wave ali Tá, o cara tá bom Deixa eu freio isso aqui Perfeito Shenzão, você não vai arrumar nada, meu brother Pô, Shenzão, não precisava, velho Caralho, até que passou rápido, né? Olha que gostoso, galera O Shen se matar e dar essa first tower pra nós, mano Que gostoso Pra um Trynda ainda E valeu, Andreli, mano Muitíssimo obrigado pelo sub, fio Nossa, tô chegando É Fidãozinho ponta a ponta Certeiro Eu foquei a Nami, galera Porque ela é campeão de cura E ela era o campeão de CC Pra parar minha mamada ali, tá ligado? Então eu já matava a Nami Ficava suave em relação ao CC Aí tinha a gaiola do Veigar Mas, pô, a gaiola do Veigar Não é igual ao CC da Nami, né, mano? A gaiola, ela é grandona Pá, dá pra você não tomar o stun, né? Eu vou ser folgado aqui Ah, mano, eu vou flashar Porque eu já trollei, né, mano? Então não vamos inventar a moda Mas, lado positivo Tirei a ult do Shen, mano Então, é isso Essa runa aí tá boa mesmo? É a oficial agora? Oficial, mano Eu só tô fazendo essa runa agora Recomendo, tá? Quem, você come pra explicar um pouquinho essa runa? Mano, ela é... Tá vendo essa bolinha do meu lado? É porque a runa tá up Aí eu dou um dano no cara Aí esse daninho Eu dou um daninho a mais E ganho gold Aí esse gold que eu ganho Depende de quanto de dano eu tô dando Ah, se eu dei 100 de gold Dá X gold Se eu dei 1000 de dano Dá mais gold, entendeu? É isso, basicamente E o Jin e Yoshi Valeu pelo sub também, hein, pai Acabou o jogo, ó, galera Acho que o Kha'Zix quitou, mano Marquinhos Sabe que quando o Feeble Encontrar a Jinx Ele fala É tudo culpa sua Depois de Akane Essa frase Fica pesadona Conta essa lore aí Do é tudo culpa sua Pai, essa aí Eu não flagro não, mano Mas a Jinx Solta isso Morre A Jinx fala isso Por causa do Arkane lá, né Creio eu Porque vem depois Mas, pô A culpa não é do Feeble, porra Lá no Arkane A culpa é de quem, galera? Ah, é o Feeble Que fala pra Jinx, galera Não, é culpa da Jinx, sim É, ué É o contrário, porra Meu Deus, Marquinhos Não, agora entender Eu confundi aqui, ó GG, hein, galera Duas vitorinhas, hein, mano Perdemos só o primeiro do dia Então eu acho que agora É full vitória Quem, como que você vai desenrolar no inglês? Too easy, bro Talk to me if English Talk to me Hey, chat Only English now, ok? For speak if me Let's go, let's go I'm train now I'm train now Right now Right now I'm train Ok, ok Ok, ok Only English Yeah Have questions? What is your favorite Jungles? No days Fiddle Stips Fiddle Stips É, Fiddle Stips é so much forte Strong in this meta Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ah Tô aqui, meu parcerinho Mas eu acho que a gente não mata ele Mas, let's do it Ele mata nós, mano Esse Darius, ó Jogou certinho o Darius, ó Mas vai morrer igual Vai pra base aí, amigão Obrigado pela participação Vou pegar nível 6 no meio do caminho, tá ligado? Só preciso que o meu amumu seja criativo Só isso, hein? Um minion, um minion, um minion Tá bom, né, mano? Não vamos nem reclamar, não, galera Porque tá bom E... Tá bom, né? Só falar tá bom mesmo Vamos nem falar É porque eu queria matar os dois, tá ligado? Mas matar um tá bom Ó o Juninho no mid, galera 0 barra 2 e subir O Juninho no mid E aí, Vieno? Fudeu, viu? Vieno zicou nós Falando do Juninho, mano Ainda bem que o Zed deles Tá meio troll, mano O cara só tem uma participação Não tá pegando objetivo Ah! Ah, morri, velho Eu vou ser solado pro cara, mano Mano, não tava vindo um player meu aqui, não, velho Ah, morri pro Silas, velho Nem é o Silas É a Renata Matei ele, abombuzinho Vou fazer o seu cara mais feliz do mundo Você matar ele Ah, que merda, mano Aonde eu usei esse meu W, hein, galera? Ah, não Eu usei o W pra entrar no pitch, né, mano? Ai, vocês não vão matar ninguém Ai, matou um Juninho? É aqui, Juninho? É aqui, é a Mubu? Mata aí, galera Fala que vocês vão matar ele Fala que vocês vão matar, galera Juninho, tem flash Calma, irmã Sem clima pra isso agora Mas valeu pelos nove meses de sub, fio Nossa, galera Deu ruim demais, velho Que tragédia, velho E valeu pelo... Ixi, velho Peraí que eu acho que eu não posso Ficar olhando Mano, ajuda aqui, mano Me dá só uma informação do cara, mano Eu quero uma informação do cara, velho Tentei pagar de Nelson, velho Tá bom, velho Tá tão ruim, não Vou startar isso aqui, mano Mesmo sabendo que vai dar ruim Caralho, abumuzinho Zika Vai estar um dragão pra pegar a alma Vai ter oscilas por aqui, viu, mano Olha lá, hein Flashei, Darius Flashei Você só tá perdendo tempo comigo, meu parceiro E seu time tá morrendo Você só tá perdendo tempo comigo Meu Deus O Darius isentou Fudeu Ai, calica Nice, galera Bate na cadeira, família Bate na cadeira Deu tudo certo, mano Foi duro, mas vambora Ó pra dar uma acordada aqui Pro LOL, tá ligado? Daí era Tibia, LOL Tibia, LOL Aí chegou o momento que eu larguei o Tibia E fiquei só LOL, 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 LOL E tô aqui até agora E tamo aqui LOL, 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 LOL E LOL Mais LOL Mano, dá pra fazer isso aqui? Eu não prestei atenção no mapa Viu, velho O Zed vai roubar, mano Só sai, né, galera Tem porque lutar, não Deve ter um Zed aqui Eu vou lutar pra ele não matar o Amumu, mano Pronto Oi Valeu Tá Cu Cu Navara Valeu pelo sub e seja bem-vindo Varinha Ó o Varinha aí, família Gente boa Vai nem clicar, amigão Vai nem clicar Nem tenta clicar Você não vai nem clicar Quase, Amumu Continua, minha galera Aqui, isso aqui tá bom pra nós Porra, continua esse cara Olha o Juninho, mano Fala dele, velho Cadê os meninos que tava falando mal do Juninho, mano Mano, brigadão pelo sub aí também, pai Nossa, é só pegar a alma, né, mano Vamos lá garantir ela Na real, o jogo acabou, hein, galera Aquele flash? Na hora, Victor Pera aí Dá aquele sorriso pro tio aí, ó E valeu pelos dois meses de sub aí, Farhead Ganhou, galera Vamos, vamos, galera Vamos Honrar a Ken Honrar o Juninho Bom, o Amumu mereceu uma honra também Mas o Juninho representou, mano Juninho foi desacreditado por vários, né Tá Vamos lá Tchau, tchau, tchau